Eu combato muito o trabalho infantil e repito que aquilo que não sou eu que diz, os pensadores, os professores, as pessoas de bem dizem que o lugar de criança é na escola, porque eu sou praticamente uma exceção. Não sou eu, tenho algumas exceções, naturalmente, ao longo da vida que conseguiram, digamos, apesar dessa situação deplorável de infância, de ter que se dedicar, eu era meio expediente ali, amassando o barro mesmo, e chegar a vencer, digamos, as barreiras e aonde nós chegamos, porque não é só eu, outros chegaram, mas são exceções, eu diria. Olhando no Brasil, acho que não chegaram 1% daqueles, enquanto que o filho dos mais chamados, dos poderosos, desde pequeno, se preparam com as melhores escolas, as melhores escolas de formação, fazem estágio até no exterior, e depois viram, ou grandes executivos, ministros, por que não dizer, que seja desse ou daquele poder, e também parlamentares, ou até, quando eu digo parlamentares, eu estou me referindo não só ao legislativo, como aqueles cargos eletivos, viram prefeito, governador, enfim. Eu, se eu dependesse de mim, eu não queria que nenhuma criança passasse por onde eu passei, né? Eu acho que todo humanista, aquele que luta por políticas humanitárias, aquele que quer ver o bem das pessoas, em qualquer parte do mundo, ele tem que condenar todo tipo de opressão, né? E não tem quem concordar mesmo, seja em qualquer lugar, seja nos Estados Unidos, seja em Cuba, seja na Itália, na França, na Alemanha, seja no Brasil, todas aquelas pessoas que estão sendo, de uma forma ou de outra, tolido o seu direito de liberdade, torturado, nós temos que condenar em qualquer lugar. Eu falei casualmente hoje na tribuna, de que eu nunca fui simpático a nenhum tipo de extremismo, seja de esquerda ou de direita, ou de direita ou de esquerda, isso não leva a nada, e os extremos acabam se encontrando, de uma forma, eu diria, nada, não é nem recomendável, eu diria até condenável em matéria de políticas humanitárias. Por isso que eu vejo que nós, nós, não é só eu que temos essa visão de políticas humanitárias, condenamos qualquer sistema no mundo que vá tolir a liberdade, vá perseguir as pessoas, e aí temos exemplos de presos políticos, inclusive aqui no Brasil. Mas, inclusive, na Venezuela? Inclusive, não, não tem nenhum problema quanto a isso. É uma ditadura que acontece na Venezuela? Eu diria que o que acontece hoje na Venezuela, para nós que somos militantes dos direitos humanos, nós, de fato, discordamos, não aceitamos, e achamos que, é como eu sempre digo, com a democracia é tudo, sem a democracia é nada. Ninguém inventou no mundo nem um sistema melhor que a democracia. E não vão conseguir inventar, porque a democracia é a liberdade plena, é o direito de opinião, de expressão, é divergir, e achar que é divergir, não precisa ser, não precisa virar inimigo. Na Venezuela, como é que ele foi eleito? Ele foi eleito via um processo democrático. Se ele tem hoje uma postura que podemos considerar que fere o Estado democrático de direito, para mim, compete ao povo da Venezuela, via o processo democrático, fazer a mudança de poder. Eu não diria para você hoje, como alguém poderia dizer aqui no Brasil, que nós estamos numa situação muito delicada no Brasil. Mas nem por isso eu deixo de reconhecer que ele foi eleito no processo democrático. Eu posso discordar, mas ele foi eleito. E ele é o presidente. Eu estou mais chocado como ele está agindo hoje do que o resultado eleitoral. Tenho muito cuidado com essa história do impeachment. Pula minha história aqui dentro, todos os impeachments que houveram foram traumáticos. Ruim para o país, ruim para a democracia, e não respeitar o resultado das urnas. Eu falo quase todo dia, eu sempre digo aqui a minha forma, eu falei hoje também na tribuna, eu digo o seguinte, eu não faço ataque pessoal a ninguém. Eu defendo causas que norteiam, digamos, o caminhar da minha vida. Eu participei do impeachment do presidente Collor. E falo que, sinceramente, o que eu lembro do impeachment do presidente Collor? Perguntasse você para mim, eu diria, a história de uma camadete chamada Elba, se eu não me engano. É isso que eu lembro. E depois ele foi absolvido pelo Supremo. E hoje é meu colega aqui dentro. Começaram a apresentar outras propostas de impeachment. Depois veio o impeachment da Dilma. Eu acho que a democracia, a nossa democracia é tão sagrada, tão importante para nossas vidas, que quando pensar em impeachment, seja agora, ou depois, ou no passado, lembre que quem está lá foi eleito democraticamente. Não gostou, como você falou da Venezuela, tira, mas tira pelo voto. Eu acho que não é hora de falar impeachment, o que vai acontecer, não sei, mas eu acho que no momento nós temos que fortalecer o processo democrático. Que ao mesmo tempo que alguns falam em impeachment do presidente, outros falam que devia voltar o tempo de exceção. Eu não posso concordar com nenhum dos dois. Mas a democracia é tão sagrada para mim que nesse momento nós temos que estar todos unidos numa grande frente ampla em defesa da democracia. Acima de qualquer outra grande bandeira, a bandeira, para mim, número um, é a democracia. E está fragilizada, sim. Quando a gente vê expressões como, não vou citar nomes que não quero citar, como alguns dizendo que com a democracia não vamos alugar nenhum, isso me deixa muito indignado, muito revoltado, e que faz que eu vá à tribuna, de que não cabe a nenhum homem público que respeita o seu povo e que tem cargo público. Estou me referindo aqui de vereador, a presidente da República, naturalmente cabe a vereador, deputado, prefeito, governador, senador, dizer que com a democracia não vai alugar nenhum. A democracia é que levou ele àquele ponto que ele chegou. Então tem que haver respeito com a democracia. Temos que ser, eu diria, apaixonados, amantes da democracia, acariciar a democracia como se fosse a coisa, a questão mais importante do nosso país. Acho eu que o PT falha e falhou, falha aí que eu vou entrar aquilo que não foi falado, que o resto já foi falado, quando não dá para a gente achar que só é bom uma composição ampla em nome do país quando eu estou como candidato à presidência, por exemplo. Eu vi isso lá atrás, vi isso agora, que há momentos que a gente tem que ter alternativa de poder para o bem de um projeto de nação que o conjunto defenda. Eu acho que, tudo bem os dois anos do presidente Lula, eu acho que foi uma coisa que marcou perante o mundo. Até hoje a gente vê aquelas cenas que o Barack Obama chegando para ele dizendo que você é o cara e tal. Isso marcou e para nós orgulho a nível nacional. Mas, depois, no segundo momento, houve a eleição da presidenta Dilma, mas ali no terceiro momento, eu acho que era a hora de nós pensarmos em ampliar mais até para manter aquela força, digamos, que vinha de baixo para cima que nós tínhamos. O Eduardo Campos, eu confesso, não é porque ele faleceu, que eu lego o nome que tinha que ser lembrado. Tinha que ser lembrado. Ele tinha que estar ali naquela composição ou de candidato a presidente ou de vice. Como eu não nego que o Ciro também tinha que ser lembrado em momento da história, por que não lembrar do Ciro? Qual é o problema? Tinha que ser lembrado. Em 2018, o candidato do PT deveria ter sido o Ciro, e não do PT, o candidato apoiado pelo PT deveria ter sido o Ciro? Poderia ter sido. Eu diria que poderia ter sido. Poderia ter sido. Poderia ter sido. Talvez o cenário não fosse esse hoje. É. Se, como eu digo que poderia ter sido, seria, digamos, melhor para todos. Não estaríamos nessa situação que nos encontramos. eu acho que nós cometemos alguns erros quando tu pega o centro do poder. Sim, tudo bem, eu quero uma frente ampla, mas desde que eu seja o candidato máximo no processo eleitoral de uma frente ampla. Quando falo em frente ampla, tu tem que olhar para o todo, que eu gosto muito de frente ampla, pode ver que eu estou assistindo e falar muito de frente ampla. Tu olhar para o todo e observar qual naquele momento da história, daquele momento histórico, vai ser melhor para o país e não para esse ou aquele partido. Se nós tivéssemos olhado mais com essa visão, acho que nós estaríamos num outro momento bem melhor para toda a nossa gente. Eu acho que é fundamental nós estabelecermos um debate sério sobre a reforma tributária. Até porque eu acho que esse é o debate que tinha que termos antes da Previdência. Primeiro a tributária, depois da Previdência. Eu acho que é fundamental que a gente aprofunda esse debate. Mas esse debate é muito mais complicado do que alguns pensam. É muito mais complicado do que a própria Previdência. Eu vou dizer porque eu estou aqui, digamos, já estou para quatro décadas aqui dentro dessa casa. Eu sempre falo em reforma tributária e pacto federativo. Só que ninguém abre mão de nada. Aí nós estamos brigando com o poder mesmo. Tu acha que aqueles que mandam no poder desse país vão abrir mão numa reforma tributária para atender os mais pobres? Como, por exemplo, uma reforma tributária progressiva, justa, solidária, onde os produtos de primeira necessidade de consumo, como a gente fala, vão ser rebaixados os tributos e vamos tributar, sei lá, salmão, jatinho, lanchas, enfim, não vão. Então, eu só dei como exemplo isso aí. Mas é um debate muito complicado, mas nem por isso nós vamos deixar de fugir desse debate. dizer da minha alegria de participar praticamente todos os anos do Congresso em Foco. Acho que não só não participei o primeiro, foi muito tempo atrás, né? E de lá para cá sempre fui lembrado de uma forma, de me lembro, uma foi de defesa do consumidor, outra foi de defesa da seguridade, estou lembrando algumas, mas esse do jornalismo eu considerei o mais importante para mim, que são pensadores, são pessoas que acompanham de fato o dia a dia dentro do Congresso de cada parlamentar. E eu acho que essa minha luta, porque a minha luta aqui dentro, a minha caminhada de participar de debate, fazer um bom combate é sempre por causas, né? Eu não me limito à extensão partidária. Quando a causa é justa, eu estarei sempre do lado daquela proposta que venha a beneficiar o interesse de toda a nossa gente, seja negro, seja branco, seja índio, seja cigano, seja migrante, seja imigrante, seja pessoa com deficiência, seja idoso, seja criança, seja mulher, que é tanto ataque contra as mulheres no dia de hoje, né? E o Congresso em Foco, para mim, nesse momento de tanta fragilidade da nossa democracia, ele é como um farol, farol dizendo a democracia está firme, viva a liberdade, forte com esse sentimento e não se recolhendo e nem se intimidando. Afirmo isso e estou falando pelo trabalho, inclusive, de vocês. Achei muito bonito o trabalho que vocês fizeram naquele vídeo que foi apresentado no encerramento. Um vídeo corajoso, verdadeiro e sinalizando, como eu sempre digo, e disse lá, com a democracia tudo, sem a democracia nada. Acho que um pouco foi isso, né? Porque essa minha visão de mundo que eu tenho, onde a pauta de atuação é sempre fazer o bem sem olhar quem. é sempre o bem. Obrigado.